E aí meus amigos, segue meu canal, meus amigos amantes dessas belas aves que são os periquita australiana. Então meus amigos, o que aqui está acontecendo? Para atualizar um pouco a minha criação de periquita australiana, como vocês já assistiram no vídeo, um filhotão está aqui, o verdinho, o outro filhotão é o azulzão lá, está bem grandão já, o primeiro azulzão lá, e agora a terceira ave acabou de sair, nem que acabou de sair, eu que realmente coloquei ele para fora do ninho, vocês podem ver, é uma ave que já está empenada, é uma ave que já está bem desenvolvida, é igual aos irmãos, e daí ele vai aprender a independência dele, vai aprender a comer só, vai aprender a voar, já está dando uns passos para voar, só que muitas vezes o filhote fica com medo de deixar o ninho, então eu vi aqui a mãe dela, a mãe aquela ali, já estava entrando no ninho e tal, então resolvi tirar o ninho, vocês podem ver que estava aqui, já tirei um que estava ali, que foi o que eu falei dos filhotes, esse casalzinho branquinho e essa verdinha, ela realmente não estava, assim que nasceu, ela não estava alimentando os filhotes, o filhote recém-nascido, e acabou que morreu todos os dois, nasceu, no outro dia já estava praticamente morto, porque ela não estava alimentando, então é um casalzinho que eu estou observando, não é a primeira vez que ela faz isso, e realmente tenho que dar uma estudada nesses casais, que realmente só está fazendo volume, então, casais que estão fazendo volume, eu vou começar a descartar a questão disso, essas aves que não estão reproduzindo, não estão, não estão, aves que ficam batendo nos filhotes, então eu vou fazer uma reformulação aqui no meu viveiro, essa verdinha aí, ela está em fase de análise, meu pai prometeu para um amigo dele, uma fêmea, já que ele tem outro macho lá, então, eu quero, pode ser que esse daqui eu vou estar vendendo a ele, justamente por causa disso, já é a segunda vez que ela faz isso, então pode ser problema que eu crie em viveiro, o rapaz lá quer criar em gaiola, então pode ser que em gaiola e com outro macho venha a dar certo, então, às vezes uma ave que não serve para mim, pode estar servindo para outro, no vídeo anterior, eu falei, aves do que, tipo o macho que está com a periquita inglesa, já é diferente o caso, é uma ave que supostamente passa algo de doença para o filhote, então, é complicado você passar uma ave dessa para frente, como eu falei no vídeo anterior, o que fizeram comigo com o inglês, eu não quero fazer com o próximo, essa daqui não, ela reproduz normal, está com um casalzinho com esse branquinho, mas infelizmente, nasce os filhotes e do nada ela não alimenta, ela deixa aí, não sei se é estresse por causa do viveiro, quem crie em viveiro tem esses problemas, tem problema de briga, tem problema do estresse, tem disputa de caixa, então me perguntam, GV, o que é que você acha, viveiro ou gaiola? Então, meus amigos, para viveiro, é bom, é rápida a reprodução, sim, mas tem vários problemas que você vai encontrar, então, quais são esses? Disputa de caixa, briga de macho por fêmea, fêmea invadindo caixa da outra e quebrando os ovos, batendo no filhote das outras, então, todos esses problemas você vai encontrar em viveiro, gaiola, você vai ter, o único problema da gaiola é a questão do tempo, então, eu não tenho tempo para colocar, olha o tanto de aves que eu tenho aqui, então, se eu for determinar essas aves, todas elas, olha, eu vou dar um giro melhor para vocês, olha o tanto de aves, então, se eu for colocar todas essas aves em gaiola, eu vou precisar de um bom tempo para fazer a manutenção em questão de limpeza, trocar água, observar como é que estão as caixinhas, então, aqui não é o meu ganha-pão, então, essas aves não são o meu ganha-pão, aqui é uma criação que eu tenho, uma amadora, uma criação para o hobby, uma criação que eu gosto, que eu passo dicas, então, não é meu ganha-pão, se fosse meu ganha-pão, se fosse algo que eu tivesse 24 horas na criação, aí eu ia dizer, não, eu aconselho você criar para o gaiola, o viveiro aqui serve só para você tirar os casais, como você sabe que é casal, eu acompanho, eu observo minhas aves, eu sei que esse daqui é casal desse, ali é um casal, aqui eu posso observar mais, o branquinho é casal da verdinha, esse daqui é casal do ave que está lá na gaiola, então, eu acompanho, eu sei quem é quem, quem é casal, quem está sobrando, então, então, aqui se eu colocasse em gaiola, eu ia ter uma criação, pode ter certeza que ia ser uma criação com mais sucesso, vamos dizer assim, porque cada um ia estar no seu espaço, cada um ia estar com sua ave, e eu não ia ter problema, em relação, a disputa, a brigas, a todos esses problemas, que eu já venho citando aí no vídeo, então, eu ainda tenho esse plano, o viveiro não ia sair, aqui o viveiro ia ser apenas para filhote, para as aves que não tem seus casais, as gaiolas, eu queria separar, todos os casais, tanto é que eu já falei, que eu queria encher a parede aqui, encher aqui, aqui, descendo, colocar tudo de gaiola, para periquito, cada um separar em seu canto, eu ainda vou fazer isso daqui para frente, se o canal realmente disparar aí, acho que chegando aí a 15, 20 mil, eu vou ter condição, de estar realizando esse projeto, então, hoje não, hoje os ganhos, só dá para manter a criação e mal, mas, Deus quiser, de pouquinho em pouquinho, a galinha enche o papo, e a gente está crescendo, e graças a Deus e a vocês, que fazem parte da criação, a gente está desenvolvendo bem aí, o nosso cantinho, a nossa criação, então, com fé em Deus, a gente chega lá, reprodução está tendo, aves já estou colocando em descanso, já tirei duas caixas, então, descanso verdadeiro é esse, onde você tira e isola as aves, então, é isso, aqui, eu já tenho um filho, que como eu falei no vídeo anterior, a fêmea já está entrando, então, já está tendo uma aceitação, eu separando ele, eu vou ter que remar do zero, então, foi a única ave, que eu percebi, que estava, estava, estava se chegando a ela, estava tentando acasalar com ela, e foi onde eu permaneci com ela, ali está o outro filhotão da burguesa, eu botei, porque essa gala é pequena, para ele, coloquei aqui, para ele bater as aves, aprender a voar, e ficar em sua independência, e a fêmea está aí dentro, da caixinha, como eu falei para vocês, aqui, são duas aves, que estão em descanso, não é casal, então, você que tem esse pensamento, coloquei duas aves, junto, é casal, não é, não estão cruzando, então, está em descanso, essas duas, aí está em descanso, futuramente, esse vai voltar para o viveiro, e esse daqui, eu vou colocar algum macho, para casar lá com ela, então, é isso galera, está as aves aqui, graças a Deus, está tudo em paz, sai um novo filhote, está aqui, é um filhote bem básico, a cor, vocês estão vendo, é o filhote, da cor verde, é a cor básica, da natureza, então, na natureza, a cor deles, realmente, é esse básico, essa daqui, vocês podem ver a cabeça dela, um pouco, meia, pelada, está vendo aqui, perto do olho, isso é briga, isso é disputa, é querendo, é caixa da outra, e acontecem as suas confusões, esse branquinho, é muito lindo galera, eu estava pensando, em colocar esse branquinho, tanto com a inglesa, mas como eu vi, a aceitação dela, com aquele macho, estou pensando, em colocar com aquela, que está na gaiola, esse branquinho aqui, estou pensando, em colocar com ela, e vendo o que dá, é uma ave, que realmente, eu quero muito, tirar o filhote dele, ele estava com dois, mas realmente, a fêmea que ele está, que é justamente, a verde, está se balançando ali, no puleiro, se balançando, ela realmente, não vem me dando, alegria não, é uma fêmea, que coloca, mas, no final das contas, abandona, não cuida do filhote, então, é uma fêmea, que realmente, não está servindo, para a criação do GV, olha as disputas aí, olha o que eu falei, disputa, olha a briga, entre o macho, protegendo a caixinha, de sua fêmea, dessa outra fêmea aqui, essa fêmea também, está me dando, está me dando problema, ela entrou na caixinha, da aleijada, a aleijadinha, na minhada passada, ela estava com um dos ovos, realmente galado, ia nascer filhote, e ela entrou, e quebrou todos os ovos, e no final das contas, não botou ovo, em canto nenhum, então, há esses problemas, quem cria em viveiro, é muito complicado, realmente, criar em viveiro, em comunidade aqui, você criar, todos juntos, em comunidade não, em colônia, você criar todos juntos, é um desafio, a qualquer momento, você pode ter uma surpresa, então meus amigos, é um vídeo bem básico, vou fazer a manutenção, colocar comida, olha o filhotão, já comendo sozinho, independente, aqui está o irmão dele, e ali é outro irmão dele, então, três novos filhotes, para a nossa criação, e é isso, um pouco da criação, já coloquei até um pouquinho, de ração aqui, de postura, já comendo todinho, e isso vai fortalecendo, as aves, olha lá, o nosso filhotão, dá um zoom, o nosso terceiro filhote, acaba de deixar o ninho, está aí, o irmãozão dele, também, são duas aves parecidas, e é isso, espero que vocês gostem, mais um conteúdo, do canal do GV, atualizando, a nossa criação, de pique, australiano, falando um pouco, aí das aves, dos confrontos, que há dentro de viver, realmente, gaiola, é interessante criar em gaiola, vocês podem ver, esses maiores criadores, de aves, eles não criam, assim, em colônia, eles criam em gaiola, justamente, por facilitar, o manejo, e o controle das aves, porém, tem que ter tempo, eles vivem daquilo, ou se não, eles tem muito dinheiro, para colocar funcionário, então, é uma estrutura diferenciada, eu, como sou um pequeno, humilde criador, estou começando agora, quem sabe, futuramente, a gente alcança, todos aqueles projetinhos, de comprar um terreno, fazer baias, aí, é um projeto, que vai ser a longo, a longa, e mais para frente, há 5, 6, 7 anos, quem sabe, eu conquiste, através do YouTube, mas, para tudo isso, tem que trabalhar muito, ralar muito, humildade sempre, e contando com todos vocês, que estão aí do outro lado, que se tiver aceitação, com certeza, o canal do GV, vai crescendo aos poucos, e o nosso projetinho, se Deus quiser, vai ser alcançado, então, tem que sonhar, para um dia conquistar, um abraço, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, se Deus permitir. e o próximo vídeo.